Bom pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a vocês, por estar aqui mais uma vez. Foram 44 da sala da gente, só tem 5 aqui, mas é um momento muito importante pra gente, principalmente pra mim, nós fizemos uma amizade fora do comum ali naquele curso. Eu costumo sempre falar que ali naquele curso foi uma das turmas mais importantes da minha vida. Eu aprendi, eu ensinei, eu trouxe lição, acredito que o resto da minha vida, vou levar até eu morrer. Então eu tô grato, tô feliz por esse momento, e eu acredito que não vai ficar só nesse momento, vamos, né, matar várias outras e outras vezes. E eu quero cantar aquela música que eu cantei lá no final, no nosso encerramento, que é canção para o amigo. Valeu a pena conhecer você, fazer novos amigos, conhecer novos irmãos. Vamos todos dar as mãos, ajudar um ao outro, exercendo a profissão escolhida. Vamos todos dar as mãos, ajudar um ao outro, exercendo a profissão escolhida. Vem aqui me despedir, com essa humildicação, vou deixar o abraço em cada coração.